Passear num shopping é sempre muito agradável e algumas lojas do shopping Ibirapuera resolveram arrebentar essa semana em promoção especial e a gente resolveu juntá-las pra que você já saiba que vindo ao shopping Ibirapuera você tem algumas grandes opções pra comprar qualidade, com preço baixo, com conforto de shopping. Portanto, não perca! As lojas estarão abertas de segunda a sábado, de 10 da manhã até as 10 da noite, algumas até abrem no domingo. A gente vai estar passando o telefone durante as apresentações, você dá uma anotadinha e qualquer dúvida ligue, mas não deixe de aproveitar não, a gente começa já!